Vai começar Vai começar A nossa live já vai começar Vai começar Vai começar A festa da live já vai começar Vai começar Vai começar A festa de nível já vai começar Vai começar Vai começar Olere Olara Olere A nossa festa da live já vai começar Olere Olara Ô lerê, nossa festa da língua e já vai começar É a live da raça, pura emoção É o samba no pé e na palma da mão É aniversário e pura diversão É você e eu nessa celebração Oh, vai começar, vai começar Oh, vai começar, vai começar Oh, vai começar Oh, vai começar